Música Aqui é o distrito de Calama, eu já vim aqui antes, hoje estou voltando para poder falar com essas pessoas. Eles precisam de muito apoio aqui, para a agroindústria, para a agricultura, apoio para a educação, para a segurança, enfim. É na campanha, visitando para no governo, conhecer de perto e fazer mais e melhor por essa gente. Vamos juntos, vinte e dois, lá e cá. A gente está abençoando essa bicicleta toda, tem bicicleta. Só para ver esse governador, esse futuro governador. Amém. Calama F22, Marco Rogério! cero! Tchau! Tchau!